Repórter Mosca Hoje voei até a Sé Catedral de Évora, um enorme monumento de granito que levou mais de 60 anos a ser construído. Logo à entrada temos esculturas dos apóstolos colocadas no século XIV, quase 100 anos depois da sua construção. Ao subir a quantidade enorme de escadas, comecei logo a perceber porque é que é considerada a maior catedral medieval de Portugal. Porque é mesmo... é mesmo muito alta. A Torre do Lado Sul chama-se Sineira, porque tem os sinos que anunciam a hora certa à cidade. A Sé Catedral de Évora na verdade chama-se Basílica Sé de Nossa Senhora da Assunção. A vista sobre a cidade é magnífica e daqui também se pode ver o bem cuidado do Jardim dos Claustros. Acho que vou descer até lá. Claustro é como se chama o pátio interior de um convento rodeado de galerias. Ao fundo temos a capela funerária do Bispo Dom Pedro, que foi o fundador do claustro e no qual lhe construíram um túmulo gótico. Já na nave central podemos ver um órgão de tubos na parte de cima, e o altar de Nossa Senhora do Anjo. A Sé Catedral de Évora fica ao cimo da rua 5 de Outubro, em Évora, e é mesmo obrigatório visitar. Por isso, não faltem.